O Comando da Polícia Ambiental é uma organização da Polícia Militar responsável por toda a área do estado do Rio de Janeiro. Ele combate a caça, a pesca predatória e atua em todos os tipos de crimes ambientais, como, por exemplo, o desmatamento e o assoreamento de rios e areais. Quem vai falar com a gente hoje é o Major Brasiliano, que está na polícia há 24 anos e hoje é subcomandante do CEPAM.